Ringo, 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 Ringo Embrú, tchaca, tchaca, embrú, toma Nelín, música, sempre tua fibra, mãe, te levanta Peito, vai cheio, vem peito, vai cheio Vem samalita, vem samala, vai samala, samala, samalita Brinca na xe, xe, vamos lá xe, 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 x TAMBULA LEN Tchê, nada é deles Tu tem nosso Tu tem noço Tu tem noço Nada é deles Tu tem noço Tchê, tira na chê Mete na chê Aí puxa na chê Aí brinca na chê Samalita, vem samalá Aí samalá, samalá, samalita Tchá, tchê, tira na chê Incha, você, minha cara não Incha Doutora Incha Gubele Itcha, 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 itzeń A mamada pro aí cá Otá, tirará, chambu, chambu chacacha, chambu Dama Melim Música Raidez Suca a recada Peito, vai cheio Vem peito, vai cheio Vem samarita, vem samara Vem samarita, tira na x ax ax Vem x ax, vamo na x ax, vabra x ax Vem x max ax Incha, 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 incha Inche doutora, incha, 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 incha Inche cobele, incha, inta, incha, incha Mamada proveita Tira na x ax, x ax ax jambur Tambule len, tambule, tambule len 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 Tambule, tambule Feliz Música Feliz Música